É no segundo andar do pavilhão São Pedro que os voluntários se reúnem para a produção das massas de pastéis. O trabalho começou esta semana. Após a mistura dos ingredientes, equipes se dividem para o trabalho nos cilindros, para o corte das massas e para o processo que permite a armazenagem de toda essa produção. A produção da massa de pastéis começou esta semana e por isso ainda tem muito trabalho pela frente. A expectativa é produzir pelo menos 57 mil massas de pastéis que serão comercializadas durante a festa de São Pedro. Os pastéis em especial começam a ser comercializados no dia 21 de junho. Entre os voluntários está Judimar Rison. São 20 anos dedicados à festa de São Pedro. Eu fui convidada e fui a primeira vez e gostei. Eu amo fazer esse trabalho porque é tão gratificante esse trabalho que a gente faz. Aqui a gente conhece pessoas, a gente faz amizade, a gente aprende com as pessoas a fazer as coisas. Eu gosto muito, por amor mesmo. A Linda Mir colabora com a festa há 15 anos. Eu amo trabalhar aqui, gosto, adoro. Você trabalha sempre nos pastéis? Nos pastéis, se precisa na cozinha eu trabalho também, gosto de fazer de tudo. Para esta edição da Festa de São Pedro serão sete sabores de pastéis entre doces e salgados. Cada pastel será vendido a R$ 7,00. A comercialização no pavilhão começa no dia 21 de junho e o delivery vai acontecer de 24 a 28 de junho. A예 Festa de São Pedro serão sete sabores de Millennium. Vamos lá.